O motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na BR-369 no Parque Valdemar Hauer, zona leste de Londrina. Foi hoje de manhã. O impacto foi tão forte que a vítima foi parar naquela canaleta que divide as duas pistas. Amparado por um dos motoristas envolvidos no acidente, o motociclista se contorcia em dores, caído na canaleta das galerias pluviais da rodovia. O acidente aconteceu na BR-369 na pista Ibiporã-Cambé, no Parque Valdemar Hauer, na zona leste de Londrina. Flávio Rodrigues estava em estado grave, com várias fraturas pelo corpo e não se lembrava do que tinha acontecido. Devido à gravidade dos ferimentos, os socorristas do SEAT pediram apoio ao médico do SAMU. Ele sofreu uma colisão, ele estava com a moto, bateu atrás de uma viatura e teve algumas escoriações na região do crânio, só que a principal lesão dele é uma lesão no fêmur. Está fechada, não está exposto, mas tem comprometimento vascular ali bastante significativo e a gente tem que deslocar daí para o hospital. A tripla colisão envolveu uma moto, uma van e um veículo utilitário. O motorista da Saveiro nos contou como tudo aconteceu. Eu só escutei a pancada atrás, acho que ele vinha no corredor, eu normal, bateu na van e ele jogou em cima de mim e bateu, bateu na traseira da Saveiro. Na hora o senhor viu que já tinha fraturas ele pelo corpo, que ele estava mal? Sim, sim, já parei na hora também, né? Trânsito teve que ser desviado para a marginal da BR-369. A pista vazia significa que o corpo de bombeiros teve que interditar, já que o movimento era muito grande no momento do acidente. Em estado grave, o motociclista Flávio Rodrigues foi levado para o hospital universitário, correndo risco de morte, disse o médico do SAMU. Ele continua mesmo o discurso mais repetitivo, mais confuso. As escoriações de crânio são as escoriações leves, mas a pista da imagem.